Se você conseguir responder O que é conseguir responder Suas questões são tão simples pra mim Eu já falei que não tô muito afim De explicar situações e inventar o que dizer Enquanto nos jornais alguém diz por você Com as asas que você me deu Eu vou e pensei Não é você que está olhando pra mim Eu nem notei os novos quadros Na sala de estar A decorei uma saudade infeliz Que eu nem notei Os novos panos que você vestiu E os novos braços que você comprou E os novos braços E os novos braços E os novos braços E asas que você mostra E asas que você conhece Querida bilhar E asas que se encontra MMM Mas a natureza E asas que se conhece